Episódio de hoje, vamos viver e valorizar nossa vida. Então compreendi que não existe para o homem nada melhor do que se alegrar e agir bem durante a vida. Oi, Romeuzinho! Romeuzinho! Nossa, Lu, que griteiro! Assim você vai atrapalhar o meu jogo aqui. Bom, primeiro que eu te chamei e você não me ouviu. Aí falei mais alto. Você ainda não está pronto? Pronto, Lu? Eu nasci pronto. Estou jogando aqui já faz um tempão e estou me dando muito bem, por sinal. Estou pronto para enfrentar qualquer um. Que jogo o quê? Estou falando do aniversário do Carlinhos, que faz catequese com a gente. Ele nos convidou e é hoje a festa. Estou super animada. Ih, eu não vou nesse aniversário de jeito nenhum, Lu. Daqui ninguém me tira hoje, hein? Já vi que sozinha não vou conseguir. Quem será que está aqui hoje? Ah, é a Rosana! Vi ela chegando agora há pouco. Rosana! Oi, Lu! Oi, Romeuzinho! Oi, crianças! Oi, pessoal de casa! Tudo bem? Ô, Lu, você está me chamando? É por isso que eu te chamei, Rosana. A gente tem um aniversário daqui a pouco e ele não quer ir para ficar jogando. Você acredita? Peraí! Romeuzinho! Oi, seu Romeu! Rosana! Você interrompeu o meu jogo! É? Eu mudei de fase! Que droga! Ah, tá! E daí, né? Me diga uma coisa. Pronto, vou acabar de tirar esse tablet daqui e ele vai ficar aqui no cantinho. Que coisa! Conta aí pra mim. Você está pronto pra ir nesse aniversário? Nossa, você também, Rosana? Já chega essa daqui, ó, Lu. Querendo que eu pare de jogar pra ir na festa. Rosana, eu falei pra ele que lá vai ter um monte de amigos. Os nossos! Brincadeiras também, muita animação, até coxinha! Mas nada convence o Romeu de ir. Que legal! Como vocês dizem, vai ser muito massa esse aniversário, hein? De quem que é mesmo? Do Carlinhos? Isso, Rosana! Sabe? Eu gosto muito dele. Ele é muito, mas muito meu amigo. Sei! Mas eu quero mesmo, sabe o quê? É jogar! Depois eu explico pra ele, ele vai entender. Não tô afim de deixar o meu jogo, não. De jeito nenhum. Hoje, não. Sabe, Romeuzinho? Eu imagino que o jogo deve ser muito legal. Mas existem outras coisas que são legais também, como brincar com os amigos, respirar um pouco de ar puro, correr, se sujar. Quando eu era criança, como vocês, nossa! A gente brincava muito com os meus primos, com os amigos. Sério? Sim! Nossa, Rosana, conta mais! Eu adoro ouvir as histórias que você nos conta. Eu também, Rosana, eu quero saber. Agora eu já me interessei, já até me desliguei. Quer dizer, você me desligou do jogo, né? Então tá bom. Que legal. Vou contar então, tá bom? Mas vocês, Romeuzinho e Lu, e todo mundo aí de casa, vai me prometer que vão perguntar para os pais, os avós, os tios, quais eram as brincadeiras que eles brincavam quando eram crianças. Combinado? Combinado! Fechou, então. Então, olha, eu passei grande parte da minha infância no sítio, morava no sítio. Eu, minhas irmãs, meus primos e os vizinhos que moravam próximos, nós brincavamos muito. De esconde-esconde, de escolinha, de bola queimada. Queimada! O quê? Para tudo aí, Rosana! O que foi? Bola queimada! Ai, que susto! Nossa, eu que levei um susto quando você falou isso. Minha mãe não ia deixar eu brincar disso de jeito nenhum. Mas, gente, por quê? Ué, imagina só se uma bola dessa pega em alguém e queima essa pessoa. Eu, hein? Que brincadeira perigosa, Lu! Eu não quero brincar disso, não! Não, Romeuzinho! Calma! Bola queimada é uma brincadeira bem legal. Em que... Ih, caiu até seu tablet aqui, Romeuzinho! Já dele, hein! Tá, eu cuido, pode deixar, eu vou segurar. Então, a bola queimada, como eu estava dizendo, é uma brincadeira muito legal. Em que dois times disputam para ver quem é que perde menos jogadores. Quem derruba a bola, a gente diz que foi queimado. Ai, meu Deus do céu! É, e sai do jogo! É! Olha, explicar não é muito fácil, mas brincar é uma delícia! E não usa tablet nesse jogo, Rosana! Ah, não usa! A menos que você queira que o tablet seja a bola. Não, 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 não! Lu, será que no aniversário do Carlinhos vai ter bola queimada? Eu não sei, mas ele falou que vamos brincar de pular elástico, de pega-pega e mímica. Uau, que legal! Nossa, eu aposto que vai ser incrível! Sabe por quê? A gente precisa valorizar as coisas boas, sabe? As amizades, respirar ar puro, se integrar com as pessoas, fazer amigos. Tenho certeza que lá terão os amigos de vocês e também outras pessoas que vocês vão conhecer. Quando você fica jogando, primeiro, não faz exercício, né, Romeuzinho? Só os dedos, né, Rosana? É, então, pois é. Não conhece as pessoas, porque você só vê as pessoas virtualmente. Não toma sol, não é? Fica lá dentro do quarto, trancado. Pois é, Deus nos criou com inteligência, liberdade e vontade. E ainda, criou o mundo todinho pra nós, que somos seus filhos. É o presente que ele nos deu. Quando vocês ganham um presente, assim, bom, que vocês queriam, um presente bem legal dos pais, vocês não ficam felizes? Sim! Então, não querem aproveitar aquele presente rápido, assim, bastante? Pois é, e Deus nos deu o maior presente de todos, que é a nossa vida. E por isso que a gente tem que aproveitar muito bem esse presente. Ah, é verdade, Rosana. Sabe, você e a Lu têm razão. Eu vou sim no aniversário do Carlinhos, já que ele é tão meu amigo, né, eu preciso estar lá. Onde é que eu tava com essa cabeça de não ir no aniversário, Lu? Ainda bem que você me abriu a cabeça. Sabe a decisão. Sim, porque vai ter muitas brincadeiras. Meus outros amigos também vão estar lá. E outra, ficar só jogando na frente da televisão é muito pouco pra nós, né, Lu? Isso mesmo, Romeuzinho. Aproveitar e valorizar a vida. É participar das atividades, é crescer juntos, é estar com os amigos e a família também. Nossa, mas vocês são incríveis! É isso mesmo, gente. Isso. Aproveite muito a vida de vocês. Vocês têm tudo pela frente. Tem muita coisa pra viver, pra conhecer, muitas pessoas pra conviver, pra aproveitar e pra valorizar. Muitas coisas não acontecerão se vocês ficarem só dentro do quarto ou na sala jogando e assistindo TV. Sabe? É preciso sair, né? Se aventurar. Quem sabe até de vez em quando levar uns esfoladinhos na canela, mas tudo bem, né? E vocês aí de casa? Bora lá! Bora lá conversar com os seus pais e os avós. Bora lá fazer essas experiências de curtir a vida e o presente que Deus nos deu. E mais, lembra do combinado, hein, que eu contei as brincadeiras que eu brincava? Então, lembra do combinado. Perguntem para os pais, os avós, os tios, quais eram as brincadeiras que eles brincavam quando criança. E aí, conta pra gente, né, gente? O que vocês acham? Sim! E isso, escrevam aqui nos comentários desse vídeo, pra gente saber quais eram as brincadeiras aí da sua família. Que ideia ótima! Bom, Rosana, agora a gente vai indo. Ok. Já está na hora de começar a festa do Carlinhos. E muito obrigada em me ajudar a fazer esse Romeuzinho, entender que a vida não se resume a uma tela de celular. Não, imagina, Lu. Ok. Um ótimo aniversário pra vocês, tá bom? Espero que vocês se divirtam muito, tá? E que vivam muito. E vocês também, pessoal aí de casa. Uma vida maravilhosa pra vocês. Aproveitem, divirtam-se. Nossa, eu tô aqui pensando, antes de a gente acabar esse episódio, sabe, Rosana? Além das brincadeiras que vai ter lá na festa do Carlinhos, ele é meu amigo, eu gosto dele. Como que eu esqueci? Vai ter coxinha, né? Uma festa de aniversário. Meu Deus, como que eu não aceitei esse confite antes? Ai, meu Deus, aquelas coxinhas quentinhas já me dão água na boca, Rosana. Pois é, tá vendo cada coisa que você perderia se você ficasse aí jogando nesse tablet e nem ouvisse a gente? Verdade. Então vamos logo, Lu. Mas antes a gente quer convidar uma pessoa pra ir com a gente, né, Rosana? Sim, tem uma pessoa aqui com a gente hoje muito especial. Vem cá, Matheus. Matheus, oi, Matheus. Olha lá, fala oi pro Romeuzinho. Oi, Matheus. Olha só, o Matheus está aqui conosco hoje, veio pra conhecer o estúdio aqui do Conecta e pra participar com a gente, né, Matheus? Então, bora lá dar um tchau pro pessoal de casa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vamos com a gente na festa, Matheus. Isso. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.